Música Este programa é livre para todos os públicos Canção Nova Sorrindo pra Vida Bom dia, bom dia, bom dia Hoje é dia 4 de agosto Nós vamos chegando até a sua casa Pedindo que a graça de Deus chegue até você Nesta sexta-feira Somos o sistema Canção Nova de comunicação Rádio, TV, internet A serviço do Evangelho E nós estamos ao vivo, viu? Aqui direto da cidade de Cachoeira Paulista No interior do estado de São Paulo Onde nós chamamos a casa mãe da Canção Nova Da comunidade Canção Nova Um local de eventos Um local que você pode vir visitar Eu já deixo convite pra você, viu? Inclusive esse final de semana Nós já temos um acampamento Provocação, abraço pra toda essa equipe do evento Da nossa equipe aqui Da Fundação João Paulo II Da comunidade Canção Nova Todo mundo que está envolvido Pra realizar os nossos eventos Aqui todo final de semana, né? Tem evento Inclusive todos os dias Aqui lá no Santuário do Pai das Misericórdias Tem programação Então fique ligadinho sempre na nossa programação, viu? Vou dar um bom dia pra você Que está pelo YouTube A cada dia mais gente conhecendo O nosso Sorrindo pra Vida A Canção Nova Porque você pega ali o link no Compartilhar No TV Canção Nova Vá ao vivo no YouTube E já manda pros seus amigos, né? Então a cada dia mais gente chegando Seja muito bem-vindo à nossa programação Tá certo? Bom dia pra nossa equipe aqui E essa bancada linda que já chegou O Mestre Mendes já chegou Correndinho aqui Já tá com a Bíblia aberta Com a passagem do dia aí pra nós Bom dia, Márcio Bom dia, tudo bem, Paula? Graças a Deus, meu irmão, e você? Graças a Deus, tudo ótimo Palavra de Deus pra nós, então Efésios capítulo 4 Versículos do 22 ao 24 Três versículos aí na Bíblia Efésios capítulo 24 Versículos do 22 ao 24 Enquanto você vai marcando aí Na sua Bíblia, encontrando a passagem Deixando já separada Pra depois nós Nos alimentarmos Dessa instrução de Deus pra nós Dessa direção pra nossa vida Eu quero pedir a Deus Pela vida de todos aqueles Que nesse dia de hoje aniversariam Ah, tem bastante De uma maneira especial O meu abraço carinhoso pra minha irmã A Márcia Que está lá em Águas Claras Distrito Federal Mana, te amo muito Peço a Deus que te abençoe Te faça muito feliz Te dê muita vida E rezo também pelo meu amigo Bruno Do Espírito Santo, né Então, da cidade ali de Domingos Martins Então, um abraço pra você Bruno Que Deus te abençoe Que nesse dia de hoje Suas orações sejam escutadas Atendidas E que a graça de Deus repouse Sobre você E pra todos nós Efésios capítulo 4 Versículos do 22 ao 24 Você separa aí a sua Bíblia Tem muita gente que gosta de anotar também A gente tem sempre o caderninho aqui Tudo pronto pro acampamento? Sorrindo pra ver? Olha, tudo pronto Tá lindo, claro, né Falta alguns detalhes Mas isso aqui é interno A gente tá trabalhando muito Pra fazer esse evento Ficar lindo, lindo Imperdível Imperdível A programação tá demais Inclusive, como eu disse Essa semana No site do Eventos Agora a programação atualizada E tem ali as palestras Do que nós vamos realizar No evento 1, 2 e 3 de setembro Aqui em Cachoeira Paulista Nosso primeiro encontro nacional, né O acampamento Sorrindo pra Vida Tá todo mundo convidado, mas Graças a Deus Com o tema Porque se uniu a mim Eu livrarei E o protegerei Libertação do Senhor para nós Proteção de Deus Nas nossas vidas Venha trazendo Todas as suas intenções De oração Quantos testemunhos Escutamos aqui Nos Sorrindo pra Vida Porque Jesus é a Palavra de Deus A Palavra do Senhor É Cristo vivo E onde a Palavra de Deus É proclamada com fé E com fé É acolhida no coração Onde os irmãos Animados pela Palavra do Senhor Recorrem a esse Deus Pela oração Com boa disposição De mudar de vida E de se adequar A vontade de Deus Milagres acontecem Milagres E esses dias serão Dias de muita benção Então 1, 2 e 3 de setembro Marcio Mendes Val Sapo Tá todo mundo aqui Nós vamos estar Junto com Olha Vai ter Padre Bruno Padre Adriano Zandoná Me ajuda aí gente Flavinho Eliana Ribeiro Padre Edmilson Olha Eugênio Ó gente Tá lindo demais O Sorrindo pra Vida Vai manifestando isso Nas redes sociais Eu venho Eu vou Eu estarei aí com vocês Então a gente tá esperando Graças a Deus A gente tá ouvindo A cidade As pousadas Todo mundo já entrou em contato Então se você não encontrar Lugar aqui A região Sempre a gente diz Diz pra você As outras cidades Aqui pertinho da gente Bem perto Né Marcio É pertinho E tem lugar sim Porque tem as pousadas E são muitas pousadas Aqui em Cachoeira Paulista Os hotéis Desde pequenos hotéis Até grandes hotéis Que podem Acolher E nós estamos falando A Paula dizendo aqui Das cidades A nossa volta Gente nós estamos falando De 12 quilômetros 15 quilômetros 20 quilômetros Não é Pra quem vem de carro Sinceramente É um pulinho Ainda mais porque Esse trajeto aqui É muito livre Não é Desprovido assim De tráfego pesado Como nas grandes cidades É verdade Interior Então a questão é Você já se programar Porque faltam 27 dias Isso é menos de um mês Não é Já comprar Sua passagem Aqueles que vêm De avião Fica mais barato Comprar com antecedência Não é E já reservar O seu cantinho Pra você ficar Bem Hospedado Aqui em Cachoeira Paulista Ou na região Vai ser demais Estamos esperando você Vai ser um grande encontro De oração Você vai amar Olha quem está aqui Fiquei feliz de encontrá-lo Inácio Querido Bem-vindo Bom dia Alegria é minha Viu de estar aqui Bom dia a todos Sapo Paula Márcio Valdênia Quer cafezinho? Depois 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 Descobrir que o café Não é muito bom Para as cordas vocais Para cantar Então Mas É uma alegria Estar aqui Hoje Para rezarmos juntos Estaria só na segunda Mas surgiu a oportunidade De estar aqui hoje também Graças a Deus Estaremos juntos Obrigada pela presença Viu? Deus abençoe O Inácio trabalha Na rede Canção Nova de rádio Faz todo um trabalho lindo Lá com aquela equipe linda Meu nome é Rádio Meu nome é Rádio A Rádio é uma escola É uma escola para nós Falando em rádio Quem ama rádio Vou chamar a Val A Val já passou pela Rádio Canção Nova Continuamos, né Val? Bom dia Vamos, bom dia Não dá café Guardou a garrafa Meu Deus Já guardei a garrafa De novo Estou me acostumando, né? É o Inácio que vai cantar Se faz mal para as pregas Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia para você Que está aí juntinho conosco Nesta sexta-feira Muitíssimo obrigada Márcio Mendes Pelo cafezinho pequeno Aqui Bom dia Para todo mundo Que reza com a gente Deus abençoe você Sua casa Sua vida Seus afazeres Respira fundo E tenha certeza Hoje eu amanheci com uma música Antiga, né? Na renovação carismática Tão certo como o ar que eu respiro Deus está aqui É tão Uma ação até involuntária Imperceptível para nós Mas tão necessária O maestro já foi aqui, né? É isso mesmo Deus está aqui Deus está conosco Ele não nos abandona Então tenha esta certeza Em meio talvez As tormentas As confusões As tribulações As agitações Deus está com você Ele não arreda o pé, tá bom? Ele está aí juntinho contigo E não te abandona jamais É com esta Certeza de pé Que eu chego até você E já convido você A chegar até nós Participe com a gente O nosso e-mail é Sorrindo para a vida Arroba Canção nova Ponto com Sorrindo para a vida Arroba Canção nova Ponto com Este é o nosso e-mail Para você partilhar Deixar aí seu recadinho As pessoas Que você ama E quer deixar também Incluir na oração Te espero Através do e-mail Fotinho já está chegando Lá no nosso Instagram Arroba Sorrindo para a vida CN Quem está pela rede Canção nova de rádio Também pode se utilizar Desses meios Ou no Youtube Bora todo mundo Para o Youtube Oba Para a gente ver Quem é que está Acompanhando a canção nova Lá no chat Deixe seu recadinho Sua participação Lá tem como você Contribuir com a canção nova No super chat também Você pode contribuir conosco Ajude-nos na missão De evangelizar Tá bom? O Val Estou acordando Esqueci de dar café para você Eu também esqueci de dar Bom dia ao vivo para o sapo Porque aqui eu já tinha dado O maestro Sem problema Você está bem? Como o macho diz É essa cadeira que é o problema É, o problema está na cadeira Não está no café Que eu tomo Nem ficou o café Então é a cadeira Então, Paulo Aos poucos a gente vai acordando Bom dia a todos Vamos divulgar um evento Que nós vamos ter Na nossa casa de missão em Lorena No dia 27 de agosto E dia 28 Inclusive eu faço 32 anos de casado Mas dia 27 Nós vamos ter um cairose Na nossa casa de missão em Lorena Que é ali pertinho da estação Perto do clube comercial É facinho de achar Um cairose Quem como Deus Ótimo No dia 27 O dia todo A presença da Da Vanusa O Alexandre O André Florencio E eu E toda a comunidade Nossa, vai ser de boa Dia 27 de agosto E parece que tem uma inscrição de 5 reais É só para ajudar lá Sim, na manutenção ali do dia É muito pequenininho isso aí Então compareça, prestigie e ajude a gente Dia 27 de agosto E nos outros dias eu também vou avisando aqui Para ninguém esquecer 27 Está combinado Está combinado Quem como Deus Um abraço para a Silvana então Aniversário de casamento desse mês É dia 28 Diz que ninguém casa em agosto, né? E eu casei Que isso? Por que que não casa? Existe uma lenda aí, não sei Existe uma lenda Não sabia dessa não Agosto de Deus Agosto não se casa É agosto de Deus, sabe? Você casou no dia 28 É uma grande verdade Faz quantos anos? 30 aí? 32 Sinal que essa lenda aí não existe É verdade Você falou de evento Quero mandar um abraço Eu, Felipe e o Padre Gevan Nós vamos estar na comunidade Adorar em Jacareí As vagas já foram encerradas Mas só para confirmar, né? Domingo a gente está aí com mais de 150 casais Para falar com as famílias Vai ser bom demais estar com vocês Canção Nova não para, né Val? A nossa evangelização não é só aqui na televisão Só, né? Só no ar É nos bastidores, os missionários Todo mundo indo, cada um para um lugar Porque a nossa missão é evangelizar Graças a Deus O sistema Canção Nova de Comunicação É só a ponta do iceberg É a ponta do carisma É a ponta mesmo Que daí vai penetrando E a partir desta entrada Digamos assim Todo carisma Também acaba se alicerçando Na vida daqueles Que se relacionam conosco Abraço para todo mundo Que está aí juntinho com a gente Nas nossas frentes de missão Meus irmãos queridos Missionários Que fazem acontecer a missão Junto conosco Viu? Deus os abençoe Olha, ainda falando sobre o acampamento Sorrindo para a Vida Já vou trazer algumas repercussões E participações Inclusive eu tenho um pote de doce Acredite Esse é um pote de doce Está faltando? Espera aí Esse você pode ficar para você Espera aí Mas cadê o doce? A gente já comeu Espera aí Cadê o doce? Eu estou vendo um pote de doce vazio Comemos Mas eu queria registrar Que estava saborosíssimo Porque a coisa vence também, né Val? Demorava muito para comer, né? Eu falei, gente Vou fazer as carimeras Eu sou dessa opinião A coisa vence Ela não vem não, Márcio, vem Não Se entrego para você, você já come Eu já cuido Foi a Vanessa Vanessa Kennedy Ela é do Pará de Minas Gente, tem Brasília de Minas Tem Pará de Minas Minas tem tudo Meu Deus do céu E ela diz Venha agradecer a Deus por inúmeras bênçãos E meu esposo Marcelo Vence esse doce de pé de moleque Opa Ai, que delícia Chegou no dia 20, gente Ainda Ah, sim, vence Entendi Então, vocês sabem como é Mas, Márcio Para você não ficar triste A Leila Silva Mandou esse Porta Bíblia Para você Mandou para a Paula Ela é lá do Pará E não é o Pará de Minas Dessa vez é Pará mesmo Tá bom? O estado do Pará Tem para o Inácio Tem para o Sapo Tem para o Inácio Pode ir passando Nossa Senhora da Salete Ela deixou aqui dois Para a gente colocar também No Bazar Canção Nova Ô, Leila Um abraço Chegou direitinho aqui para nós Fica tranquila Muitíssimo obrigada Pelo carinho Venho também, gente Aqui foi de Campos dos Goita Casas A Geni Deixou esse generoso Ela diz Amo vocês E Sorrindo para a Vida Sou apaixonada Pela Canção Nova Tenho 20 anos Que acompanham a Canção Nova E amo demais Chorei muito Depois do falecimento Do nosso pai Fundador Monsenhor Zona Zavib Assisto o texto Da Misericórdia Assisto o Sorrindo para a Vida Enfim Deus abençoe A todos vocês E ela deixou É a Geni E ela falou Amo a Canção Nova Geni de Campos dos Goita Casas Chegou Nossa E eu fazendo assim Nem virei, né gente É um potinho De remédio Todo mundo aproveita Ali os potinhos Os saquinhos Para juntar as moedas E dessa forma A evangelização Vai acontecendo Val, você falou Porta Bíblia Eu pensei que eu ia abrir E ia colocar um saquinho Dentro da Bíblia Mas é marca página, não é? Eu falei Porta Bíblia Falou É o café Você lembra dela? Quem é que mandou? Leila Silva Leila A gente recebeu aqui Mas é um marca Eu estava tentando, Marcio Ver como é que a Bíblia Como é que era a conta Você tem razão Marca a página Marca a página Não é só você Que está dormindo Viu? Você pôs na minha cadeira Depois é meu café Só eu que durmo Ai gente Falou de vitaminas Olha, mas deixa eu falar Aqui com o Fernando O Fernando mandou um e-mail Com duas perguntas Para vocês Bancada Atenção Ele diz Oi Val, bom dia Eu e minha esposa Pomos já três vezes A Canção Nova este ano Tivemos a oportunidade De tirar uma fotinho Com você A gente está bonito Na foto Que ele mandou aqui Vem a nossa foto Viu Fernando Ele diz Aproveito para dizer Nós vamos ao acampamento Sorrindo para a vida Ele falou Val, mas qual a camiseta Que vai ser usada? Qual é, Marcio Mendes? Opa A medalha das duas cruzes Será a camiseta Oficial Do nosso evento Porque se uniu a mim Eu livrarei E o protegerei Tem camiseta da medalha Das duas cruzes Na fotinho Do esposo Está usando a camiseta Da medalha Fernando Então essa aí mesmo Quem não tem gente Loja.cancionova.com Escolha que você Achar mais bonitas cores E aí você já sabe A camiseta do nosso acampamento Vai ser bonito, né? Pensa todo mundo de camiseta A Paula contando Todo mundo Ah, e aí você manda a foto Para a gente contar aqui É, olha só que bacana Tem vários modelos ali Marcio Mendes está Juntamente com a esposa É o padre Fabiano Que está ali? Ou o Fabão Não sei quem é não Não sei Deu para identificar Está longe o retorno As crianças Tem para fofurir Estragas Tem para todas as idades Já vi de Alice Tem para todas as idades Agora o Marcio respondeu Uma, Paula Segunda pergunta O Fernando ele disse Val, segunda pergunta É a seguinte Quando será divulgada A programação Pois ainda não está no site Agora está Agora está? Agora está Eu acho que no dia Que ele mandou Ele não tinha visto A programação Já faz uns dois, três dias Que atualizou Tudo certinho É só entrar no site Só entrar aí Eventos Eventos.cancionnova.com Logo na capa ali Como falta poucos dias 27 dias Já está ali o banner Do nosso evento Do nosso evento Então tem todas as Presentes Presenças Quem estarão E os horários Os horários também Atenção família A gente vai começar As 16 horas Na sexta-feira Então quem puder Venha Já para participar Com a gente Logo no início A missa de abertura Será às 16 horas Fernando Perguntas respondidas Um monte de gente Dizendo Eu quero ir Quero saber Da caravana Faça o seguinte Coordenadores de caravana Poste lá no Instagram Marque a gente Marque Sorrindo para a Vida A gente vai repostando E você que está aí Já vai olhando No nosso Instagram A medida do possível A gente vai repostando E você vai identificando Se não meu amigo Com a cara e com a coragem Eu vi um testemunho Maravilhoso De uma pessoa Que falou assim Val Eu fui para a Canção Nova Com uma conhecida Uma amiga No finalzinho Eu conto direitinho Esse testemunho Eu fui com uma amiga E depois eu voltei Com uma conhecida E essa conhecida Fez outra amizade E me deixou E na hora de voltar Eu falei Como é que eu vou voltar sozinha Ela ficou tão feliz gente Que ela disse Que a hora que ela entrou No ônibus E disse assim Meu Deus me ajuda Me deu uma boa companhia Sentou um rapaz Com o texto na mão Foi conversando com ela A viagem toda Até o destino dela E no final Eu disse Ah muito prazer Eu sou José Sou seminarista Da Canção Nova Ela falou assim Deus me guardou Durante e depois Então você fica tranquilo O anjo da guarda Vai se incumbir De cuidar de você Claro Se oriente direitinho Mas vai dar tudo certo Ok 1, 2 e 3 de setembro Com caravana Caravana de 1, de 2, de 3, de 10 De 45 De Fusca, de Kombi De Brasília De Brasília De Brasília Cuidado De onde você vem Você é convidado Pra vir participar com a gente Nós estamos esperando por você Tá ok? E quem tem dúvida Gente é tão fácil Vim pra Canção Nova Cachoeira Paulista Olha De qualquer lugar do país Que você estiver Se você vier Precisar pegar um avião Vai descer no aeroporto de Guarulhos Sim O aeroporto de Guarulhos Fica a poucos minutos Do terminal rodoviário Tietê Sim É super seguro Porque você sai De dentro do aeroporto Com ônibus E entra dentro da rodoviária Com ônibus Chegou ali você compra A sua passagem de ônibus Pra Cachoeira Paulista Tem dormindo Você vai descer Dentro de Cachoeira Gente Dá pra vir a pé Se você quiser Mas muitas vezes Vem com a mala Vai pegar um Aí tem táxi ali Táxi, Uber Mas dá pra vir a pé Da rodoviária Até Cachoeira Paulista Até Canção Nova Até Canção Nova Isso Dá pra vir a pé Então Pra você ver que é muito fácil Ah, eu não sei Tenho medo Será que eu vou me perder É impossível você se perder Tá certo? Então A questão é Foi bom você falar Que tem gente que no direct Vai perguntando Como é que eu faço Enquanto o Márcio fala A pergunta Como é que eu faço Pra chegar Tem aeroporto Se tiver Alguém me avisa Porque eu ainda não vi O Márcio falando Chegou a gente De imediato Val Em Cachoeira Paulista Tem aeroporto? Não Tem Não tem Na grande Cachoeira Paulista É a nossa grande Cachoeira Paulista E dos outros lugares Gente Tem muitos ônibus Que vem pra Cachoeira Paulista Vem pra Aparecida Aparecida Fica a 20 minutos De Cachoeira Paulista Inclusive Nós estamos com muitos ônibus Hoje, né? Pois é Bastante ônibus O pessoal vem Final de semana Passam em Aparecida Passa no Freigalvão Vem aqui, né? Então quem diz assim Olha, eu não encontrei passagem Da minha cidade Pra Cachoeira Paulista Amigo Compre pra Aparecida E Aparecida Você pega o ônibus Tem inclusive Esses ônibus Pra Lorena Tudo aqui do lado E quem vende carro Aí é mais fácil ainda Joga no Waze Aí é ótimo Aí já era Gente Dá um Google Como chegar em Cachoeira Paulista Você vai encontrar os caminhos Vai dar tudo certo Eu tenho certeza Deus já está providenciando Todas as coisas Se confia a Deus E aí você vai perceber Que vai dar tudo certo A sua chegada aqui Tá bom? Vai ser uma experiência única Única 1, 2 e 3 de setembro Acampamento Sorrindo pra Vida Pra aqui em Cachoeira Ô Márcio Oi Vou te dar a caixinha Vou contar o testemunho Relacionado a caixinha Eu gostei demais E vocês vão perceber por quê Mas antes Deixa eu só fazer Um comunicado aqui Minha gente É o seguinte Tem congresso mariano No mês de outubro A obra de Maria Juntamente com a comunidade Canção Nova Está preparando Um congresso internacional Em Fátima, Portugal Então se organize Porque já me disseram Que as passagens E toda a programação Os pacotes São quatro pacotes diferentes Você terá Márcio Mendes Lá Te esperando Em Fátima Além de Nossa Senhora Olha que benção E você está com uma promoção especial Aliás Pra você uma promoção especial Valor de Black Friday Então os preços Estão muito acessíveis Você que quer conhecer Fátima Além de Fátima Nós temos outros pacotes Que vai pra Itália Entre outros São quatro pacotes diferentes Além do congresso mariano O meu já encerrou É, o do Márcio já encerrou Que é o da Terra Santa É porque o seu era o quinto Era o quinto? O meu era o quinto então Isso O meu Vai pra Terra Santa E na volta da Terra Santa Eu participo do congresso Ali em Fátima É bom dizer Porque algumas pessoas Estão pensando Que a gente vai estar Nesse trajeto inteiro É importante Então em algum desses pacotes aí Em todos esses pacotes Em algum momento A gente vai se encontrar Vai se encontrar Estar em novembro com a gente Pra Medjugorje A Obra de Maria É uma comunidade irmã Da Canção Nova Está em muitos países E tem a missão Também de cuidar dos lugares santos De realizar através de peregrinações Através de peregrinações Eles entram com a logística Aí olha Colocou na tela Aí as irmãs Ress Vai ser uma benção Gente Isso é inesquecível O Instituto Ress Vai estar com a Canção Nova E a Obra de Maria Nessa peregrinação Pra Medjugorje Então corra Porque vai ser Pode acontecer como o Márcio Encerra rapidinho E aí você perde a chance Mas tem muitas outras peregrinações É isso mesmo Ainda sobre o congresso mariano Tem Rogerinha com o padre Donizete Tem o padre Bruno Alexandre E Thiago Tomé Entre outros E todo mundo vai se encontrar lá O padre Roger Luiz também Não vai? O padre Roger Luiz estará lá O padre Fábio de Mello estará lá A irmã Kelly Patrícia também Entre outros missionários Nossa Então vai ser uma grande experiência Aproveite porque está com promoção Black Friday Qual que é o telefone? Sapo Ah Está ligado, Sapo? Está ligado? 12-3-1-8-6-20-55 Nossa Que voz de locutor Grave Ô gente Esse é o telefone da Está na tela Está na tela Para você Você consegue mais informações Mas aqui continuando com o programa Pedir para o Márcio Para segurar a caixinha Invoca-me Dar-te resposta Porque eu achei muito inusitado Essa experiência que uma família fez E na verdade tornou-se uma experiência da paróquia Márcio Olha só como eles contam pra gente Eu achei muito, muitíssimo interessante Ela diz assim Olá Valdinha E bancada do Sorrindo pra Vida Meu nome é Bianca Regina Moro na cidade de Miracatu No estado de São Paulo Quero contar um testemunho Que eu tive com a caixinha Invoca-me E dar-te-ei resposta A minha paróquia Nossa Senhora das Dores Está completando 150 anos de história e missão E o nosso padre pediu para que fizéssemos Umas imagens de Nossa Senhora das Dores E umas caixas Para que as famílias coloquem agradecimento ou pedidos E enviou para as comunidades Com a missão de visitar as famílias E nós da comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus Fomos fazer as visitas E começamos a levar a caixinha Nossa Invoca-me E dar-te-ei resposta Para visitar as famílias Para o encontro do final de semana E no final desse encontro No final dessas visitas Cada um tirava uma mensagem Em uma dessas casas Deus se manifestou para a dona Cíntia Foi a casa da dona Cíntia Ela está cuidando do pai Que teve um problema de saúde E está usando cadeira de rodas E a mensagem que ela tirou Foi a seguinte Abre aspas Ela colocou em caixa alta Está alguém enfermo Chame os sacerdotes da igreja E estes façam oração sobre ele Ungindo-o com óleo Em nome do Senhor A oração da fé Salvará o enfermo E o Senhor o restabelecerá Se ele cometeu pecados Ser-lhe-ão perdoados Essa passagem está em Tiago Capítulo 5 14 e 15 Quando ela A dona Cíntia Começou a ler a mensagem Ela também começou a chorar E nós sentimos ali A presença de Deus Através desta mensagem Depois pedimos para o pai dela Que estava enfermo Que ele também tirasse uma mensagem Ele chegou Pegou a mensagem E veio assim Abre aspas Caixa alta Ela escreveu Nada temas Porque eu estou contigo Não lance olhares desesperados Pois eu sou teu Deus Eu te fortaleço E venho em teu socorro E te amparo Com minha destra vitoriosa Essa passagem Isaías 41 Versículo 10 Ela disse Val Eu agradeço Eu agradeço a Deus Por nos mostrar Que somos especiais E ele cuida De cada um de nós E agradeço A canção nova A canção nova Por fazer lindos materiais De evangelização Que nos leva a Deus E ela escreveu no finalzinho E é por isso Que eu ajudo A canção nova Louvado seja Deus Pela experiência Que eles viveram Com essa caixinha Porque o que tem nela É palavra de Deus Colhida da Sagrada Escritura Ou alguma palavra De sabedoria Que o Senhor deu Aos seus santos No decorrer Desses dois mil anos Palavra que foi luz E continua sendo luz Para o povo de Deus E quando Isso é realizado Em espírito de oração O Senhor fala sim Através Dessas respostas Que estão aqui Eu estava num lugar Não é Em que a pessoa Estava partilhando comigo Uma situação Mas ela queria Ouvir uma resposta Já pronta Ela queria Escutar O que ela achava Que era a resposta Então Eu já estava percebendo Que não era isso Que Deus tinha Para ela Tentei conversar A pessoa Ela ficou bem Assim Resistente E ela tinha A caixinha Lá na casa dela E ela Na hora de passar Perto Tirou A resposta E começou a ler Em voz alta Ela nem terminou Ela devolveu Na caixinha Porque a resposta Era de novo Deus falando O que ela precisava Ouvir E que seria A libertação dela Mas ela não queria Ouvir Então estou lhe dizendo Um testemunho Até numa direção Diferente do que a gente Escutou agora Porque Deus nos responde Responde A inspiração Desta caixinha Ela veio com uma Prática muito Antiga Milenar Na nossa igreja Que é depois de ter orado Abrir a palavra de Deus Abrir a Sagrada Escritura Tirar um É Um rema É assim que se chama Não é Mas como em muitos lugares Nós não temos a Bíblia Nas mãos E muitos dos nossos queridos Não estão familiarizados Com a Sagrada Escritura Então essa caixinha Ela facilitou Essa experiência Vale muito a pena Tê-la lá em casa Nós temos Está na mesa da cozinha Então Márcia Eu também tenho Essa experiência Vocês sabem Tenho várias companhias De oração Uma delas é a caixinha Eu tenho Toda manhã Coloco ali O Felipe arruma meu café Ele já sabe Já tira uma pra mim Já deixa uma pra Poliana Pra ele E assim a gente também Vai sendo evangelizado Eu sempre louvo a Deus Pelo trabalho que você fez Porque deu muito trabalho Pra fazer essa caixinha Porque você separou As palavras Dos santos Da igreja A palavra de Deus Você rezou Bastante Todo material de evangelização Da Canção Nova Ele é pra você Viver uma experiência Pessoal com Deus Então tá aí Vou deixando O endereço da loja Porque lá na loja Continua Muitas promoções O pessoal pode aproveitar Então tem o telefone Que é o 123862600 Tá certo Ou você acessa Loja.cancionnova.com E você verifica O material Que vai fazer bem Aí pra você Inclusive Vamos mandar um abraço Pros padres Gente, hoje é dia do padre É? É, dia do padre E por que eu descobri também? Porque lá na loja Tem o cupom Do dia do padre Tá lá com promoção também De 10% Os livros Da Canção Nova Então Corra lá Pra você verificar Mas parabéns Aos nossos sacerdotes Que seria de nós Sem vocês Nós não receberíamos Jesus Então Um abraço Pra todos os sacerdotes Que rezam com a gente Que participam aqui Do Sorrindo pra Vida Aí ó Tá na tela É o padre Evandro, Val? Padre Evandro Padre Evandro Abenção, né? Padres Nos abençoem nessa hora Tem tantos padres queridos Que fazem parte mesmo Da família Sorrindo pra Vida Nossa homenagem Ontem nós recebemos Um abraço tão carinhoso Padre Sérgio Padre Sérgio Que na porta, não foi? É sacerdote do Rio de Janeiro Gente, muito carinhoso Veio nos abençoar Foi mesmo E dizer Vocês não tem ideia Da quantidade de padres Que acompanham Sorrindo pra Vida A gente reza com vocês A gente partilha A palavra de Deus com vocês Rezou por nós Padre Sérgio Um grande abraço Feliz dia do padre Pro senhor também Abraço seu padre, gente Vocês que estão aí perto, né? Deles aí na paróquia de vocês E nós aqui na Canção Nova A gente abraça os nossos padres Que nós amamos Olha, a frase do Sorrindo pra Vida De hoje Esse mês de agosto Nós estamos retirando a produção Sempre de programas passados, né? Do Sorrindo pra Vida Esse foi do dia 10 de fevereiro desse ano Escute só O senhor Anula os projetos maus Intencionados de poderosa Deus tem o poder de subjugar A força deste mundo Olha só a força de Deus, gente Sua vida tá sendo regida por quem, hein? Escute só O senhor Anula os projetos mal intencionados De poderosos Deus tem o poder de subjugar A força deste mundo Amém 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 mesmo, Márcio Amém Vamos seguir a inspiração da Valdênia, né? Então vamos preparar aí o nosso coração Para acolher a palavra de Deus Ela caia no nosso coração Como boa semente Que possa germinar e dar muitos frutos Deus está aqui Deus está aqui Ele está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta 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 Há uma coisa que todos nós Se quisermos ser livres de verdade Nós precisamos E quando a gente fala sobre libertação Há uma tendência a achar Que é apenas daquelas situações espirituais mais graves Mas todos nós, gente Igual um mosquito que cai numa teia de aranha Nós temos muitos fios ligando a gente Às vezes nos impedindo de sermos felizes Nos impedindo de sermos melhores De sermos mais amorosos De sermos perdoadores De sermos mais de Deus Nós precisamos todos de libertação Nós não temos ideia do tamanho do presente de Deus Que é a cura interior Nós não temos ideia Ela é indispensável a todos nós Posso viver sem essa cura interior? Pode Vai viver capenga Mas pode Vai viver se arrastando Claudicando espiritualmente Emocionalmente A vida inteira Não é? Então que presente é esse? Que condição é essa? O que é que nós precisamos? Versículo 22 Precisais deixar A vossa antiga maneira de viver Precisais deixar A vossa Antiga maneira de viver E despojar E despojar-vos Do homem velho Desse homem velho Que existe dentro de cada um de nós De mim De você E que vai se corrompendo Que vai se deteriorando Que vai apodrecendo Ao sabor das paixões enganadoras Ao capricho das ilusões e das mentiras A pessoa acha que está se dando bem Na verdade ela está se estragando A palavra de Deus está nos dizendo Tem mentalidades Que estragam a gente Nos seduzindo por meio de paixões enganadoras Engano meu querido Precisais Veja É uma necessidade Precisais Renovar-vos Como? Pela transformação espiritual Da vossa mente E vestir-vos do homem novo Criado a imagem de Deus Na verdadeira justiça E na santidade Precisais Renovar-vos Pela transformação Espiritual Da vossa mente É uma transformação espiritual Acontece No poder do espírito Ela é física Ela é humana Porque ela é a transformação Da nossa mente Mas disse aqui Márcio espiritual Porque ela só pode acontecer Por força da graça de Deus E vestir-vos do homem novo Criado a imagem de Deus Na verdadeira justiça E santidade Como é esse homem novo Ele ama Ele é justo E ele vive na amizade de Deus Que é a santidade Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Não é? Como nós precisamos De cor interior E você vai entender Melhor essa necessidade Compartilha desta palavra Porque veja Mentalidades equivocadas Que nós adquirimos No decorrer da nossa vida Sabotam a nossa liberdade Existe Uma antiga maneira De viver Que diz aqui A palavra de Deus Precisais deixar A vossa antiga maneira De viver Tem uma maneira De viver Que eu e você Criamos para nós E que não nos deixa Ser livres Que está sabotando A nossa vida São mentalidades Que foram se incorporando Ao nosso modo de viver A partir dos nossos pecados Das nossas culpas Das nossas penas Das nossas dores Dos nossos sofrimentos Quantos de nós Pautamos para nós Uma mentalidade A partir da dor Nunca mais Vou confiar em alguém Não é assim? Nunca mais Abro a minha intimidade Para qualquer pessoa Que seja Pessoas traem É uma mentalidade Voto íntimo É Exatamente É uma mentalidade Nunca mais Vou entregar Meu coração A um homem Ou a uma mulher Vou me casar Vou viver com alguém Mas Me entregar Para depois Eu viver Sofrimento Dor De jeito nenhum Já que a minha mãe Não me ama Já que a minha mãe Prefere o meu irmão Já que a minha mãe Prefere a minha irmã Também eu não vou amar A minha mãe Quantas pessoas Dentro de casa Disseram palavras Sobre si Que depois O O A tentação Pegou esta palavra Para transformá-la Numa verdadeira prisão Numa verdadeira cadeia Uma maldição Filhos que diante Da Da experiência Ruim Que teve com o pai Ou com a mãe Disseram Nunca vou ser como meu pai E por causa disso Nem nas coisas boas Nunca vou ser como a minha mãe E por causa disso Nunca vou ser como Por causa disso Até nas coisas boas Depois a pessoa Não consegue Quando a pessoa Se vê Tendo uma atitude Parecida com a do pai E da mãe Ela freia Mesmo que seja uma coisa boa Porque não quer ser parecido Com o pai E com a mãe E de onde veio isso? De um momento de dor De um momento de sofrimento De um momento de decepção Modelou uma mentalidade E outros até Disseram Eu quero ser igual Ao meu pai Eu quero ser igual A minha mãe E esse desejo De ser igual Por incrível que pareça Se torna um propósito Obstinado Que tira a liberdade Da pessoa ser Quem Deus A criou Para ser Porque ela passa a vida Tentando ser outra pessoa E de alguma maneira O inimigo de Deus Acha um jeito De entrar aí Por que Ele acha um jeito De entrar aí? Porque Não deixa de ser Um fechamento A vontade de Deus Porque eu já me determinei A ser de um certo modo Ou coloquei Como modelo Na minha vida Um ser humano Quando a palavra De Deus Me diz Sede perfeitos Como o vosso Pai do céu É perfeito A nossa referência De vida Gente É Deus E será sempre Deus Por isso Às vezes Até quando as pessoas Me perguntam Brincando De uma forma descontraída Não tem mal nenhum nisso Mas eu respondo Como devo A pessoa me pergunta Quem é o seu ídolo? De quem você é fã? Sou fã de ninguém Quem é o seu ídolo? Não tem Porque nem Deus É meu ídolo Porque ele é meu Deus E o ídolo É aquele que a gente Intenta colocar No lugar de Deus Não é? Então Aprecio pessoas Me entusiasmo Com muitas delas Admiro Mas Idolatrar De jeito nenhum Referências Referências A gente pode ter referências Mas A pessoa Ocupar Um lugar Desse porte Na vida Da gente Se tornar A nossa referência Isso abre um espaço Para tentação Porque a gente Acaba Pondo Deus De lado Em algumas circunstâncias Para seguir Um modelo humano Então Há um tipo De mentalidade Muito comum Assumida Por homens Que foram criados Por mães Que foram controladoras Isso não é difícil De acontecer Falando aqui Dos homens Só que os meninos Eles logo Aprendem algo Que os homens Casados Convivem No dia a dia Porque isso é uma Característica Da mulher Gente As mulheres Elas Não esquecem As coisas Não esquecem As vezes eu brinco Com a Rosa E digo sim E ainda me dizem Que o elefante Não esquece Né? É que não conhecer As mulheres Porque Um elefante Nunca esquece Diz Mas a mulher É melhor do que um elefante Para não esquecer A memória É melhor Porque as mulheres São afetivas O componente emocional No ser humano É muito forte Mas a mulher É mais sensível E quando uma coisa Uma ideia Uma situação Uma experiência Se liga com a emoção Isso fica gravado Na pessoa Por que as mulheres Não esquecem Porque elas São emocionais Não é? Então Você pode Você que é homem Não se lembrar Do que você disse Há cinco minutos Atrás Mas a sua esposa Se lembra Do que você disse Duas horas antes Cinco meses Atrás Dez anos Antes Não é? Elas podem se lembrar Quantas vezes Lá em casa Eu vi minha esposa Se irritando comigo Dizendo assim Você estava lá Você não lembra Que teve essa conversa Que fulana disse sim E Beltrana respondeu Eu olho para ela Não Não me lembro Às vezes Anos depois Uma mulher Que estava Numa rodinha De conversa Lembra O que cada uma Disse E a gente Que é homem Estava ali participando A gente não lembra Nem o que a gente Disse Às vezes Não lembra Nem quem estava lá Às vezes Não lembra Nem quem estava lá Não é? Porque de verdade É diferente É diferente O comportamento Do homem E da mulher A gente chega Num estabelecimento As mulheres Elas mapeiam Rapidamente Todas as pessoas Que estão Onde estão E os sentimentos De cada uma Elas sabem Quem está brigando Na mesa Quem está de bem Qual é a mulher Que está se oferecendo Elas sabem tudo A gente Que Entra ali Quando sai Dali A gente Não lembra Nem a roupa Do rapaz Que estava Servindo a gente Não é? São características Diferentes Só que os meninos Os rapazinhos Os homens Que fazem parte De uma família Que as vezes Tem uma mãe De presença Muito forte Eles aprendem Logo Logo Não é? Aprendem a ser Mais rápidos Aprendem a ser Mais forte Que as suas mães E a mãe Dominadora Ela tenta Controlar O seu filho Mas o menino Logo Ele descobre Esse mecanismo E descobre Também Que qualquer emoção Que ele manifeste Seja essa emoção Uma emoção boa Ou uma emoção ruim Se ela for demonstrada Se ela for observada Por aquela mãe Ele já sabe Que mais cedo Ou mais tarde A mãe vai usar Aquilo para controlá-lo Você está entendendo Onde é que nasce A falta De partilha De muitos homens Por isso que eu estou Dizendo para você Que a cura interior Ela é uma coisa Importantíssima Não é que o homem Não fala As vezes Quando você tem Um marido Que não abre a boca Que não partilha O que sente Você precisa Pedir a Deus Que cure a história Daquela pessoa Porque as vezes Esse fechamento Está Tem a sua raiz Na história Familiar dele É natural Que os homens Falem um pouquinho Menos do que as mulheres Mas a pessoa Não abrir a boca Não partilhar De jeito nenhum Não trazer à tona A sua intimidade Isso é sinal De que tem Alguma coisa errada É sinal De que a pessoa Aprendeu a esconder As emoções Talvez da sua mãe Talvez da sua avó Talvez da sua irmã Talvez daquela mulher Que fez tanta diferença Na sua vida Porque na cabecinha dele É assim Quanto menos Ela souber melhor Porque tudo Que ela sabe A respeito de mim Isso vai ser Trazido lá na frente Vai ser recordado Vai ser usado De alguma maneira Para me criticar Para me repreender Não é Meses Anos Dezenas de anos Mais tarde A gente sabe Que não é por mal A gente sabe Que às vezes Aquele é o único Mecanismo Que a mãe acha Que tem Para poder ajudar O seu filho Para educar O seu filho Mas olha O que vai causando Na pessoa Então de certa maneira Isso é normal Só que Há situações Em que esse relacionamento Ele fica Tenso E a reação Da mãe Às vezes É muito incisiva E pode fazer Com que aquele garoto Assuma um propósito Obstinado Nunca Mais Vou Abrir O que eu sinto Não vou Demonstrar As minhas emoções Não vou Partilhar O que eu sinto De verdade Principalmente Com uma mulher Porque isso é perigoso Porque as mulheres Sabem manejar Isso daí Isso passou Pela cabeça De muitos homens Talvez Do seu pai Talvez do seu filho Talvez do seu esposo Não é É uma decisão tomada Quando ainda Se é pequeno Se é menino O tempo passa O rapazinho Cresce O relacionamento Dele Com as mulheres Mudam Muda O relacionamento Porque Vem a adolescência Não é Aquilo que Num primeiro momento Era uma resistência Se converte Numa atração Então cai De certo modo Daquela barreira Com as mulheres E ele vai ficando Mais maduro Também Vai amadurecendo O relacionamento Com a mãe Aquela situação De controle Da mãe Sobre ele Cai E pode ser Que eles se tornem Assim até Grandes amigos Mãe e filho Mas aquela Determinação Que ele se impôs Ficou registrada Lá no inconsciente Dele Porque ele assumiu Um propósito Um propósito Que gerou Uma mentalidade Que criou Uma maneira De viver Por isso Por isso que a palavra De Deus Está nos dizendo Isso não acontece Só com os homens Acontece também Com as mulheres Mas Para a gente ter Uma direção De partilho Estou falando A parte mais afetada Nesse quesito Assumir uma maneira De viver Eu não vou me abrir Com uma mulher Que tenha Importância E que tenha De certa maneira Que uma Influência Sobre a minha vida Porque eu não quero Ser controlado De jeito nenhum Sabe onde é que Isso vai arrebentar? Sabe onde isso vai estourar? No casamento Desse homem Como é que você vive Um casamento Sem partilho? E olha Quantas mulheres Podem confirmar Isso que eu estou dizendo Não é na época Do namoro Esse rapaz Encontra ali Uma jovem Com quem ele pode falar E aí ele se abre Ele fala tudo E ele tem com ela Uma amizade E ela se torna Uma das pessoas Mais importantes Para a vida dele Porque ele olha E diz Meu Deus Até que enfim Alguém com quem Eu posso ser eu mesmo Essa deve ser A mulher da minha vida E se casa E ele conta Para as pessoas A sua volta Que ele casou Com uma mulher Maravilhosa E que a sua mulher É a sua melhor amiga E realmente ela é Só que enquanto Não havia esse compromisso Esse vínculo com ela Ele partilhava normalmente Mas no momento Em que ele se casa Com ela A situação muda Ela deixa de ser A amiga Deixa de ser A namorada Deixa de ser A noiva E passa a ser A dona da casa Igual a mãezinha dele era Eu Em muitos momentos De partilha Eu conto o susto Que eu tomei Quando eu casei Porque Pelo menos Para mim Como homem A transição Para o casamento Foi lenta Sabe? Não foi assim É... Dormir solteiro Acordei casado Foi um processo Né? Mas com a minha esposa Foi assim Dormir solteiro Acordou casada Né? Porque A atitude O comportamento Da Rose Mudou de imediato Ela realmente Assumiu Ser a dona de casa Ser a mãe de família Então a maneira Como aquela mulher Estava agindo É... Configurou para mim Uma nova mulher Que foi muito bom Mas que me assustou Assustou Né? Porque a situação Muda E na hora Que essa Circunstância Esse cenário Muda para muitos Homens Eles tragam No momento Em que ele casa A situação Muda A situação Da esposa Fica semelhante A da mãe dele E ele acaba Entrando pelo casamento Numa perspectiva Que traz de volta Aquelas feridas Aquelas lembranças Quantas brigas Revelam Essas lembranças Essas dores Você está pensando O que você manda em mim Você acha que você É minha mãe Sair de casa De uma mãe Para cair no colo Da outra Já ouviu Por dia de discurso Talvez você tenha escutado Dentro da sua própria Casa Não é? Porque a situação Trouxe de volta Uma antiga mentalidade Determinações Anticas Propósitos Antigos E trouxe de volta E trouxe de volta A mentalidade De não se abrir Por causa do que Aquele homem Viveu com a mãe dele Do que ele viveu Com a avó dele Teve muitos Que não foram criados Pela mãe Foram criados Pela avó Pela tia Por uma mulher Que era ali Uma cuidadora Não teve A mãe Muitos foram adotados Alguns foram criados Em lares Mas sempre Há uma presença Feminina Ou masculina Naquele lar Que exerce Essa função Na vida da pessoa Da educação E quando não se tem A medida Essa educação Às vezes vira controle Deixa marcas Que a pessoa nunca esquece E quando o cenário Se repete Aquilo é acionado Imediatamente Igual São Pedro Você se lembra Que São Pedro Ele negou Jesus Diante de uma fogueira Quando o Senhor Ressuscitou Apareceu E sentou-se com ele Para comer À volta de uma fogueira Quando Jesus Pergunta a Pedro Se Pedro o ama Em volta da fogueira Diz que Pedro Se entristece Porque Pedro Em outra oportunidade Também Foi obrigado A dar uma resposta Diante daquela fogueira A respeito de Jesus Foi quando ele O negou Três vezes E agora Ali o cenário Se repetia E Jesus Ainda pergunta Três vezes Está jogando Na minha cara Que eu te atraí Não Não Jesus Fazendo algo Muitas vezes Muitas vezes Que se casas Aquele propósito De atendimento E ele E ele E ele E ele Também Não sabe Que o Empecilho Se dá Pela História De vida Que ele Tem Porque para Muita gente Cura interior Ainda é uma novidade Você sabia? E olha Não é novidade Não é novidade Para alguns É É uma coisa antiga Na fé cristã E vai permanecer Até os últimos tempos Até o final dos tempos Porque nesse mundo A gente se fere E Deus Que quer nos levar A santidade Se apressa Em nos curar Vem Em nosso Socorro Não é? Então Muitas vezes A pessoa Não entende Que ela está Amarrada Por uma decisão Que ela tomou Lá atrás Por uma maldição Que ela jogou Sobre si mesma Por uma indisposição Que ela colocou Como uma lei Na vida dela Em relação A uma pessoa E que agora Está condicionando A vida dela Porque se tornou Uma mentalidade Adquirida O coração Daquela pessoa No exemplo Que eu estava Dante Está programado Para não se abrir É a mentalidade Gerada pela ferida Pela dor Pelo pecado Que está mandando Na pessoa Por que que tem Filhos Que não conseguem Perdoar os pais Que fez um propósito Lá atrás De que nunca Perdoaria Aquela situação Hoje A pessoa Nem lembra Mais que fez Esse propósito Tomou essa decisão Gostaria De perdoar O pai e a mãe Mas algo Dentro do coração Parece que não aceita Vai ter Que cortar As amarras Precisa romper Lá na raiz Com essa Antiga mentalidade Vai ter Vai ter que Renunciar A isso Vai ter que Pedir a cura interior Para ser libertado E poder seguir Adiante com a sua vida Mesma coisa Esse homem Que não consegue Partilhar Com a sua esposa Olha Mesmo que ele Ouça A mulher Mesmo que ele Se sinta triste Por não conseguir Partilhar De não conseguir Se abrir com ela Ele percebe Que ele não consegue Mesmo que ele Tente Tem muitos Que tentam Mas não dão conta Esposa pode reclamar Muitas delas Até conseguem Que o marido Vai procurar ajuda Com um amigo Com um padre Com um psicólogo Quantas esposas Conseguiram que seu esposo Fosse com elas Para um retiro De casais E chegam lá É maravilhoso Os dois Aprendem Muitas coisas O marido Também aprende Muitas coisas E talvez ali Motivado Não é por aquele Clima de oração Pela partilha Das pessoas Pelas coisas Que ele aprendeu Talvez ele consiga Até se abrir Um pouquinho Para a alegria Da mulher dentro Que se enche De esperança E diz Graças a Deus Se retirou Foi uma benção Meu marido Está mudando Só que Passa uma Duas Três semanas Volta tudo Ao que era antes Porque não houve A libertação Não houve O corte Das amarras Não houve Um rompimento Lá na raiz Com aquela Mentalidade Que foi assumida Quando ainda Era criança Dentro de casa Às vezes Diante de uma Mãe dominadora Não houve O corte E a Antiga Mentalidade Não foi Destruída Então Aquele homem Pode até Se arrepender Ah eu fiz O retiro Meu Deus Eu fiz O propósito Eu falei Que eu ia Me abrir Eu me fechei Eu não partilhei Essa situação Eu guardei Para mim Olha ela tem Razão de estar Chateada Comigo Não é porque Eu tinha dito Que eu ia mudar Ele pode até Se arrepender Coitado Pode até Voltar atrás Mas esse Arrependimento É para aquela Situação Que ele cometeu Agora Foi a quebra Do propósito Que ele fez Agora No dia de hoje Mas aquele Antigo propósito Que deu origem A todo Esse processo Ele ainda Não destruiu Sabe por quê? Porque ele Nem sequer Se lembra Então Eu tenho Muita pena Quando uma pessoa Não entendendo O que é A ação Carismática Do Espírito Santo Se fecha Os dons Do Espírito Santo Renuncia Os dons Do Espírito Santo Ataca Os dons Do Espírito Santo Quando uma palavra De ciência Pode ser Precisa E libertadora Nessa matéria A pessoa Não se lembra Deus Há De intervir E iluminá-la Vai fazer com que ela Se lembre Se ela não se lembra Às vezes Deus dá a palavra De ciência Para uma outra pessoa Estava num encontro Rezado por uma mulher De mais de 60 anos Eu perguntei Para ela A palavra Que te disseram Qual foi? Vi que lhe deram Uma palavra Ela disse Olha A palavra Que me trouxeram Foi uma cena Uma casa de tábuas As tábuas Meio abertas Não é Um jardim Do lado direito Fora Um fogão Do lado direito Assim que se entra Na cozinha E um saco De milho Espalhado pelo chão Falei E essa E essa imagem Diz alguma coisa Para você? Ela falou Essa imagem Diz tudo para mim Foi o dia Em que morreu Minha alegria Eu tinha 5 anos De idade Entrei Na cozinha Estava brincando E encontrei Minha mãe morta Ela caiu Em cima do saco De milho E ele se espalhou Pela cozinha E fui eu Quem a encontrei Eu amava Minha mãe A pessoa Descreveu Exatamente a casa Em que eu morava Não tinha como Ela saber Falei E qual foi O efeito Em você? O efeito Foi que desatou Um nó Dentro de mim Eu chorei Porque eu não chorava Eu chorei A morte da minha mãe Que ficou entalada Na minha garganta E de repente Aquele choro Eu percebi Que não era um choro De tristeza Era um choro De alegria A saudade Veio à toa Mas a tristeza Eu fui libertada Da tristeza Palavra de ciência Outro dia Que no Sorrindo Para a Vida Foi lido um testemunho Sobre uma mulher Que o marido Atraia Ela Exigiu que ele fosse Embora de casa Mas ele era muito insistente Tinha filhos com ela Insistiu tanto Que ela permitiu Que ele voltasse A contragosto Porque ele não dava sossego Quando ele voltou Mais uma tristeza Para ela Engravidou desse marido Pensou em abortar Foi na farmácia Para comprar o remédio Para abortar Mas não comprou Cinco meses Que estava Grávida Estava com esse homem Ela descobriu Que ele estava fazendo Tudo de novo Que ele estava traindo Tudo de novo E ela começou A esmurrar A barriga Para Descontar Na criança O mal Que o marido Estava fazendo E retomou A ideia De matar Aquela criança Abortando Inexplicavelmente Quando eu ligo O rádio Fica na canção nova Padre Jonas Estava pregando E a primeira Palavra Que ela ouviu Ao sintonizar O rádio Na canção nova Foi Ei Você que está grávida E estava esmurrando Com violência Sua barriga Para descontar No bebê O ódio Do seu marido Não faça isso Você quis matar Essa criança Você não vai matar Essa criança Porque essa criança É querida por Deus E para você saber Que é com você Você foi à farmácia Para comprar remédio Para matar essa criança Mas não comprou Porque Nossa Senhora Passou à frente E aí ao término Desse testemunho Que chegou 23 anos depois O rapaz diz Eu sou esse menino A profecia Do Padre Jonas Se cumpriu Deus me quis Sou consagrado A Deus Como ele diz Esse menino Será um profeta Sou um profeta Porque eu anuncio A palavra de Deus Uma palavra de ciência Tem coisas Que a gente não lembra Mas pelo dom Do Espírito Santo No momento de oração Às vezes Deus dá Quem está orando Em nosso favor Então tem gente Que não se lembra Desses propósitos Que fez E como eles Não foram desligados O que vai acontecer? Amanhã eles vão agir Da mesma forma Porque são os ressentimentos Contra a mãe Contra a avó Contra a irmã Contra o pai Que são despertados E voltam à ativa Então é necessário Ir até as raízes Desse julgamento Que a gente fez Porque a gente julga Olha eu tenho passado Em revista O meu passado Tenho passado Em revista O meu passado A minha história E eu fui vendo Desde pequenininho Eu via situações Eu julgava E tomava uma decisão Para sobreviver É um jeito De a gente sobreviver Emocionalmente Mas pensa Qual é O grau de juízo Que tem a decisão De um garoto De três Quatro Cinco Sete anos de idade Às vezes você está sofrendo Porque você está vivendo Adulto Pela mentalidade De um menino De uma menina De cinco anos Talvez você ouviu Alguém dizer assim Você é infantil Você é criança Você não cresce Você não tem mentalidade De adulto Por quê? Porque uma mentalidade De criança Virou lei Para você E aí você está Se pautando por isso O que fazer Meu Deus do céu Tem que ir às raízes Daquele julgamento Que você fez Contra quem te causou A dor Seja ele seu pai Sua mãe Um irmão Um primo Quantas mulheres Sofreram na mão De homens Na sua infância E tomaram decisões Baseadas nessa experiência Lembre-se Daquele propósito Que você fez Se arrependa dele Peça perdão a Deus E seja perdoada Perdoado E obtido o perdão Com o perdão De Deus Por causa daquele Propósito que fez Precisa, Márcio? Precisa Porque aquela decisão Foi tomada Pondo Deus de fora Obtido o perdão Destrói-se O poder desse propósito Obscuro E com a autoridade Da cruz do Senhor E pelo poder Do seu sangue A pessoa é libertada E pode permanecer livre Do contrário Sempre volta É como se você Tivesse amarrado Num poste Por uma corda De borracha Ela é de borracha Ela estica Mas vai estar Sempre te puxando De volta Você não entende Porque você volta Sempre a estaca zero Porque por mais Força que você faça E por mais Que você avance Tem uma força Te puxando Na direção contrária Que força é essa Esta antiga Maneira De viver E esta antiga Maneira de viver Está entre os problemas Mais comuns Com que se deparam Homens e mulheres Muitos maridos Muitos maridos Nem percebem Nem percebem Que deixaram de partilhar Com as suas esposas E vão Pouco a pouco Não é porque Se não tem diálogo Se não tem partilha Vai acontecendo O distanciamento emocional Vai se distanciando Afetivamente É óbvio Meu amigo Que a sua esposa Vai perceber E vai sentir É natural Que a mulher Sinta falta Desta partilha E olha Quando não há partilha No relacionamento A esposa vai murchando Sabe Vai definhando Vai se apagando Emocionalmente As mulheres Precisam Dessa conexão Do relacionamento Tanto que ó Pro homem Uma coisa que frustra Demais o homem É ser mal sucedido Na profissão No trabalho Você pega um homem Que ele é fracassado Profissionalmente Ele é um homem triste Você pega uma mulher Que é fracassada Profissionalmente Isso não faz muita Diferença pra ela não Porque qual é o foco dela? O relacionamento Mas se o relacionamento Da mulher é fracassado Ela é uma mulher triste Pouco adianta pra ela Ser um sucesso Na profissão Se o casamento dela Tá indo pelo ralo Se ela não tá bem Com os filhos Então Pra mulher é muito importante O relacionamento E quando dentro de casa Ele não tá acontecendo Ela procura a partilha Que sente falta Em outros lugares Na igreja Nos grupos Grupos de jogos Na internet E aí Ela se fecha Num grupo de partilha Porque não partilha Com o marido O pouco que tinha Da conversa entre os dois Morre O marido vai se tornando Cada vez mais solitário Vai se tornando Cada vez mais suscetível Ao adultério Que tá isolado É um barril de pólvora Na porta de uma serralheria Você já viu uma serralheria? Quando você corta o ferro É faísca pra todo lado É um barril de pólvora Na porta de uma serralheria Basta uma faísca Basta aquele homem Encontrar uma mulher Que queira partilhar com ele Aí ele vai pensar Casei errado Essa aqui É a mulher da minha vida Porque ele não tem ferramentas Pra saber Que se ele se separa Da sua mulher E se casa Se junta com essa outra No momento em que eles se juntarem Tudo que aconteceu com ela Com a esposa Vai acontecer de novo com essa Porque o cenário se repete E aí também com essa outra Ele já não vai partilhar Ele vai se isolar de novo Ele vai se predispor A começar tudo outra vez Vai se envolver com outras mulheres Que ainda não lhe seja uma ameaça Basta que haja compromisso Para que ele se feche Eu uma vez Na faculdade de teologia Tive um professor Luterano Luterano E eu perguntava pra ele Professor Pastor Ele era pastor Falei É verdade Que na sua igreja Permitem É A pessoa casar de novo Falei Porque na igreja católica Não permite Ele falou assim Não A minha também não permite não Falei Então como é que é ele A gente tolera Como na igreja católica Também se tolera Porque as vezes a pessoa Não consegue ficar só Mas o vínculo do matrimônio Ele me dizendo É indissolúvel Só que na minha igreja Se a pessoa decide Deixar a esposa Ou o marido Para se unir Com uma outra Ela tem que ir lá na frente No dia em que O templo está lotado E no microfone Reconhecer Diante de todos Que foi incompetente Para fazer o primeiro feliz Não é castigo É penitência Para curar o coração Porque senão O vínculo Que prende Amarra a pessoa Aquele fantasma Vai com ela Para o próximo relacionamento Você entendeu? Vamos fechar os nossos olhos E vamos pedir a Jesus Agora esta graça É preciso romper É preciso quebrar Os propósitos Que aprisionam Nesta antiga Maneira de viver E pedir ao Espírito Santo Que dia após dia Desmantele As estruturas Que ainda persistem Então Eu vou rezar E você reze Junto comigo Mas faça a sua oração E reze Pela sua família Tome autoridade Agora No nome de nosso Senhor Jesus Cristo E quebre Essas cadeias Que você Consciente Ou inconscientemente Assumiu Mas se eu não lembrar Grande parte Dessas promessas Que a gente fez Quando nós fazemos A oração de renúncia Elas se rompem Completamente E se houver Alguma Que precise Uma atenção especial Deus vai te mostrar O Espírito Santo Vai te revelar Mas faça Mas faça também Esta oração Por aqueles Que são Seus antepassados E que tomaram Decisões Fizeram propósitos Promessas Inclusive Para os Da sua família Senhor Jesus Nós invocamos O teu santo nome Neste momento Jesus E Senhor Jesus Nós sabemos Que toda autoridade Foi concedida Ao Senhor No céu Na terra E nos infernos Senhor Nós tomamos Esta autoridade Em seu nome E em seu nome Senhor Eu me arrependo De coração De todos Os propósitos Todas as decisões Equivocadas Que eu tomei No decorrer Da minha vida E que modelei Essa antiga E ruim Maneira De viver Essa maneira Que alimentou Essa criatura Velha Esse homem Velho Que insiste Dentro de mim E viver Dentro de mim Senhor Eu me arrependo E te peço Perdão Eu quero Estar Aberto Ao sopro Do teu Espírito E não Condicionado Por esses Pensamentos Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Eu rompo Agora Com todo Propósito Obscuro Com toda Promessa Que eu fiz Com toda Determinação Que eu me impus A partir De um pecado De uma ferida De uma dor De uma experiência Negativa De uma decepção Eu rompo Agora Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo A essas Leis Que eu me Impus Eu as Destruo Eu as Calco Aos meus Pés E em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Eu ordeno Que sejam Desfeitas E não Tenham Mais Sobre Minhas Influências Que tiveram E peço Senhor Jesus Cura O meu Coração Senhor Eu renuncio Também A todas Essas Decisões Que foram Tomadas Pelos Meus Antepassados Por parte Da minha Mãe Por parte Do meu Pai E que Recaíram Sobre Mim Porque foi Para que eu Fosse Livre Que Cristo Me Libertou E eu Sou Livre Em nome De Jesus Amém Amém Quando o Márcio Rezava A imagem Que me vinha Márcio Era de Quando você ia Proclamando Falando Era de um vento Que passava Assim Como se fosse Porões Sabe Com coisas Com pano Por cima Muito Empoeiradas E aquele vento Ia passando Ia retirando Aqueles panos De cima Ia soprando Aquela poeira Para longe Era o que o Senhor Estava realizando Na vida De muitas Pessoas Que Quando o Márcio Ia falando Proclamando A palavra Muitas pessoas Iam lembrando De situações Era o próprio Espírito Santo Lembrando E o Senhor Mesmo Ia tratando De Aquelas pessoas Renunciarem Aquelas situações Obrigado Senhor Obrigado Senhor E me faz Novo Todo Novo Renovado Em Jesus E me faz Novo Todo Novo Renovado Em Jesus Espírito Santo Vem Santo Vem Espírito Santo Vem Santo Vem Vem Espírito De Deus Cante mais Uma vez E me faz Novo Todo Novo Renovado Em Jesus Em Jesus Em Jesus Que me faz Novo Todo Novo Renovado Em Jesus Espírito Santo Vem Santo Vem Espírito Santo Vem Santo Vem Espírito 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 Novo 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 Muito importante, Val é com você aí, mas eu fico com essa frase, né? Todos nós precisamos deixar a antiga maneira e nos despojar do homem velho É uma transformação espiritual, é espiritual Vamos pedir a Deus essa graça que nós vamos ser libertos Amém, Deus seja louvado por toda a graça derramada sobre nós Obrigada a você que rezou, vi aqui os pedidos de oração, as fotinhos Um abraço para o Gaspar, o seu netinho aqui, sua filha Yasmin Tanta gente participando conosco, Padre Samir, sua bênção Obrigada também por estar aqui juntinho com a gente Dia do Padre, né Val? Dia do Padre, na verdade hoje é dia de São Curadarce, 4 de agosto Como ele é padroeiro dos padres, então nós também fazemos essa referência No Brasil a gente celebra no próximo domingo, que é mês vocacional Então a gente começa com a vocação sacerdotal Um abraço também, Val, para a Eliana, gosta muito da canção nova É só, você trabalha no Recanto do Bosque, aqui pertinho da gente Está fazendo aniversário hoje, querida Beijo para você, Deus te abençoe Amém, olha só família Ora vai um pouquinho adiantada, vou já trazer o testemunho Para você entender o quanto Deus tem feito no meio de nós Ela diz, bom dia Val, bom dia a todos da bancada Não quero ser identificada, mas quero compartilhar o que Deus fez na minha vida Em um momento da minha vida, eu me intitulava católica Mas eu não segui os princípios católicos Eu por graça de Deus, promessa que inclusive eu fiz a Deus Conquistei a tão sonhada faculdade Passei em primeiro lugar no vestibular E entrei numa empresa multinacional Hoje tenho 22 anos Mas eu fiz igual o filho pródigo Eu prometi que o primeiro salário eu ia dar a Deus Porque Ele me deu E depois eu peguei minha herança, gastei tudo Inclusive me afundei nas dívidas e no pecado Entrei numa vida totalmente desregrada Saia todos os finais de semana Bebia, fumava Pecava contra a castidade, contra a igreja Carregava mágoas, tristezas Enfim, uma vida desordenada Em 2022, eu tive que sair da capital, São Paulo Para começar tudo do zero E logo depois disso, tive crises de ansiedade tão fortes Que não houve remédio psiquiátrico que dava conta de mim Que desse conta de mim E eu quase perdi o emprego por causa disso Num dado momento, comecei a assistir o programa Sorrindo pra Vida E eu fui acometida por uma alergia muito severa Uma ardência, um queimor E o médico disse que eu tinha que esperar passar Porque era psicológico Ouvi um testemunho de uma criança que havia sido curada Dessa forte alergia Então eu pedi a Deus E vi que Deus me ouvia Desde esse momento, eu fui curada da alergia E Deus começou a curar a minha alma Pra mim, toda pregação falava de perdão Porque eu precisava perdoar a minha família Perdoei, tive uma vida totalmente transformada E acredite, Val Eu que era uma pessoa prestes a perder o emprego Sou destaque na empresa por resultados Falam em me promover Reconciliei com a minha família Busco uma vida de igreja Tudo, tudo, tudo foi entrando nos eixos Graças a Canção Nova Deus abençoe vocês Inclusive eu não sei como é a matemática de Deus Porque eu ajudo minha paróquia, ajudo a Canção Nova Meu salário rende Vale a pena viver a vida com Deus A Canção Nova tem me ajudado muito Por isso, eu digo o que? É por isso Que eu ajudo a Canção Nova Que bom que ela falou, né Valdene? Porque se a gente diz O que é que Deus faz Quando uma pessoa abre a porta pra Ele Parece até que a gente tá exagerando Não, mas ela fez uma revisão Passou a revista Deus transforma tudo na vida da gente É isso mesmo Ai, que coisa boa, gente O Sorrindo pra Vida tá chegando o final já Eu quero agradecer a todos que participaram hoje com a gente Mas antes de encerrar A gente quer mostrar pra você O resultado da família Canção Nova Do nosso esforço Pra que as contas da Canção Nova, né Todos os compromissos assumidos com a evangelização Sejam honrados Vamos lá, vamos ver quanto estamos Alcançamos os 12% do projeto da Emi Almas Subimos 3% Então, claro, tá faltando 88% Nós temos 20 dias úteis Olha, pessoal Nós não podemos perder o ponto, né Marcio? São 4,40% ao dia A gente quer agradecer quem já entrou com a gente São sócios da Canção Nova Que estão nos ajudando Mas se você hoje Teve a experiência com Deus Vê que a Canção Nova vale a pena Ajude a Canção Nova, Marcio Como é que a pessoa pode ajudar? Pode ajudar, sobretudo, através do Pix Pix.doação.cancionova.com Esse é o melhor endereço Porque a doação chega de imediato Não há taxas Então, se você puder escolher Prefira o Pix Se você quer contribuir de uma outra maneira E não é sócio Entre em doação.cancionova.com Ali tem várias formas Você pode escolher a sua E quem é sócio ainda recebe aí de brinde A facilidade do boleto Que vai estar sempre na sua mão Mas mais uma vez, repito Você tem o boleto Mas você sabe ajudar por meio do Pix Prefira o Pix Aí, tá dado o recado Obrigada a todos que estão nos ajudando Val, valeu Chegamos ao final Chegamos ao final Uma excelente final de semana Na graça de Deus Deus abençoe Fim de semana dá pra ajudar A Canção Nova Segunda-feira, se Deus nos permitir E a gente se encontra Até lá Até lá Valeu, Márcio Valeu Até segunda-feira Bom final de semana Amém Inácio, obrigado pela tua presença Demais Valeu, Maestro Segunda-feira, se Deus quiser Estamos juntos, hein Um beijo pra você que ficou com a gente Continue com a nossa programação E não esqueça da Canção Nova E me faz novo Todo novo Renovado em Jesus E me faz novo Todo novo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma